Quem tá em cima da ponte vai ter que pular, filho, não dá A chance agora da Lions fazer esse buia Os mirilhos tão jogando demais Conseguiram chegar nessa segunda até então Vai dando aquela rajada Fechamento de safe, não tem mais o que fazer A tropa vai ter que se entregar Arthur pelo outro lado vai se esperando Vai indo pelo outro lado Que rajada é essa? É a tropa da Lions que tá na sua tela Vai brigando muito bem contra a tropa aí da base Pelo outro lado vai finalizando Vai com tudo Vai tentando agora o buia Levou pelas costas, ainda não é suficiente Temos mais dois jogadores Agora é a última esperança Agora é a última esperança Botou no chão, vai ter que ter que finalizar, hein Tem que finalizar Se não finalizar, fica complicado Ai, ousadinho na tela, 1x1 Agora é a chance Quem leva a melhor, tropinha Agora sim, quem leva a melhor Ele tá indeciso pra onde que ele vai Mas é isso aí mesmo, tropa Aí o cara tá nervoso É o buia que tem na mão dele É uma 12 contra ele também Ele tem seis abates Vai indo pra cima Ganhando a posição ali de cima Entrando o adversário Deu a primeira rajada Tem que ralar o kit, eu acho, gente Eu acho que ele tem que ralar o kit aí, tropa Pra tentar ganhar posicionamento agora Adversário vindo pra cima A cada 12 É a tropinha da base E ganha esse buia Insanamente Insan Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau